O evento com lideranças sindicais e integrantes do PT foi na sede do Sintropab, em Pato Branco. Zeca Dirceu veio para agradecer votos recebidos aqui. Foram 1.038 votos que se somaram a 123 mil paranaenses que me confiaram mais um mandato como deputado federal. A minha votação aumentou quase 60%, um aumento muito expressivo. Entre os 30 deputados do Paraná, eu fui o segundo que mais aumentou em percentual a quantidade de votos. Então eu estou muito feliz. Diz que vai continuar defendendo sua principal bandeira, a educação. Sou apaixonado pela educação. Eu entendo que a educação é a grande ferramenta que a gente tem para transformar a vida das pessoas. O grande desafio é fazer com que a educação volte a ser a grande prioridade do Brasil. Qualquer um que está assistindo, se entrar na internet e pesquisar, vai ver que há seis anos o orçamento da educação vem sendo reduzido. Essa vai ser a minha grande luta, a minha grande bandeira. Espero poder contribuir aqui com o Pato Branco, com as universidades públicas, com as universidades privadas e trazer mais investimentos. Luciana Rafaín se reelegeu para o quinto mandato como deputada estadual. Fez em torno de 47 mil votos destes 1.459 aqui em Pato Branco. Agradecer muito aos nossos eleitores do Sudoeste do Paraná, o eleitor que acredita no nosso trabalho, que conhece o nosso trabalho, que confiou-se ao voto novamente para que a gente possa continuar na Assembleia Legislativa representando todo o Sudoeste do Paraná. Fico muito feliz porque a votação que eu fiz, como nas outras eleições, praticamente o Sudoeste me dá o direito à cadeira na Assembleia Legislativa. Luciana falou também sobre o seu trabalho como parlamentar. Nós queremos continuar defendendo a questão da agricultura familiar, a nossa luta, a nossa defesa na questão da saúde, que é muito importante. Nós temos mais de 80% da população que precisa do SUS e nós precisamos defender o SUS e nós precisamos de um atendimento ainda maior aqui no Sudoeste do Paraná. E nós vamos continuar lutando por isso e para que todas as pessoas consigam ter acesso à saúde. Junto com isso também a nossa defesa vai ser a questão da mulher, no qual, infelizmente, nesses últimos anos aumentou e muito a violência contra a mulher. Nós temos vários projetos apresentados na Assembleia Legislativa que fazem esse enfrentamento à violência contra a mulher. E também a nossa pauta, eu falo como bandeiras principais, é a questão da defesa da educação pública e de qualidade. Obrigada.